Bom, galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui no Monster Hunter, o ouro de... trazendo pra vocês mais uma build aí de arco e essa build é o Antikirim Build de arco Antikirim Beleza, galera, então vambora, sem delongas vamos ver como é que ficou essa build, lembrando não esqueçam da chinelada no joinha quem puder me ajudar divulgando o canal aí com os amigos eu agradeço demais, viu galera de coração bom, vamos ver como é que ficou essa build vamos que vamos, galera mais uma vez eu estou utilizando flecha tarot do rei mas é aquilo se vocês tiverem outro arco com dano de fogo não tiver esse, pode ser também da Anjanata do próprio Rátalos também serve o Kirin ele tem muita fraqueza a fogo então o fogo no Kirin é essencial o amuleto boa forma 3 os mantos temporal e anti-raio e o 7 é uma build não é avançada tirando aí os adornos tirando os adornos tudo bem mas o 7 não é avançado porque eu utilizo aqui a coroa da Imperatriz Beta que é da Luna alma do Rátalos Beta avan-braços da Imperatriz Beta cinturão alma do Rátalos Beta e as perneiras da Imperatriz Alpha então é aquela build avançada beleza galera então vamos ver como é que ficaram os adornos no arco não tem como por adorno então os adornos estão aqui no 7 mais uma vez lembrando galerinha quem tiver aquelas duas joias essenciais top olhos da mente e joias dispersão 3 utilizem utilizem que ajuda bastante então o que eu botei na coroa tiro forçado 3 e joia tenodora 2 na armadura joia chama 1 no avan-braços da Imperatriz Beta joia arco magnífico 2 e joia crítico 2 no cinturão alma do Rátalos Beta joia crítica 2 e nas perneiras da Imperatriz Alpha duas joias de chama 1 galera é galera então vamos que vamos porque que eu utilizo bom vamos falar um pouco das partes das armaduras né desse set aqui o que que a coroa da Imperatriz Beta me dá um aumento aumenta o limite de vigor do vigor né que é interessante extensão de esquiva galera também é bom ajuda bastante na hora que o que o Kirin né for ataca aquela aquele raio dele dá ajuda bastante aí prolonga a distância de vazão então esse é muito bom então por isso que eu estou utilizando partes aí da da Luna né o Rátalos porque ele tem aumento de dano por elemento qualquer arco com elemento o set do Rátalos vai aumentar esse dano como vocês podem ver ali fogo, água, raio, gelo e dragão e acertos críticos então vai ter esse aumento e tem também o domínio do Rátalos né que evita a deflição de ataques e reduzir a distância até o ponto de força máxima de munição em flechas isso é muito bom isso é muito bom por isso que eu estou utilizando beleza galera parte das armaduras do Rátalos e parte das armaduras da Imperatriz então como é que ficou aqui as habilidades o meu alcance está amplo devido a armadura ali da Imperatriz isso ajuda também bastante viu galera você viu aquele camaradinha lá lascado lá no Quirin toma o seu seu coquetelzinho ali de de suco ali verde que vai ajudar o amiguinho ataque de fogo está em 3 está dando um bom dano está dando um bom dano não está no máximo mas mesmo assim está dando um dano todas as builds que eu estou pondo aqui galera eu já testei viu e testei em forma de live eu faço live final de semana sexta sábado eu estou fazendo live então eu já testei comigo funcionou de boa por isso que eu estou voando para vocês beleza a exploração de fraqueza está no máximo constituição está em 3 reforço de vida 2 reforço crítico 2 extensão de esquiva está em 2 disparo normais está no máximo energizado mais o arco também está no máximo então é isso galera essa aqui é a nossa build a minha build que eu fiz anti-quirim bem bacana beleza galera mais uma build que eu trago para vocês no canal show então é isso galera essa bela build aqui é a de kirim e vamos lá e na próxima no próximo build eu trago uma outra build aí belezinha então até é